Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você assiste o canal, seja muito bem-vindo ao Pipoca Flex. Aproveita que esse vídeo está no início, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos e comenta aí o que você achou na descrição desse vídeo. Tem o link para os canais parceiros do Pipoca Flex, dê uma conferida lá. O canal West Ever está com um conteúdo muito maneiro de The Walking Zombie Show, vale a pena assistir. Galera, aqui eu estou com a minha casinha desse jeitinho aqui, igualzinho que vocês estão vendo aqui. Vocês sempre têm acompanhado aí, né? Galera gosta pra caramba. Deixa eu ver, tem um bicho aqui. Deixa eu ver o que eu tenho de comida aqui para me colocar ali para fazer. Tem isso aqui, né? É, tem isso aqui. Deixar isso aqui, deixar isso aqui. Colocar os garrafinhos de água que hoje vai ser o vídeo que eu vou organizando as coisas na minha casa, né? Aqui eu vou colocar esses três aqui, já vou colocar esses três. Praça, achar o que tem aqui. Ah, tá fazendo a abóbora, né? Vou colocar aqui também. Deixa eu ver aqui, o que eu preciso fazer? Isso aqui mesmo? Tive uma ideia. Tive uma ideia, não sei se vai dar certo, mas eu tive uma ideiazinha que eu acho que pode funcionar. Cadê aquele metal que eu tinha? Deixa eu procurar ele aqui. Eu tinha dois, eu acho que eu tinha dois. Deixa eu ver aqui. Eu acho, eu acho, não tenho certeza de nada. Vamos ver se eu tenho. Até agora eu não achei. Deixa eu ver aqui. Não tem aqui. Não tem aqui. Não tem as duas pedrinhas que eu tô... Tem. Tem, 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 tem. Tive uma ideia, tive uma ideia. Ah, chega que eu tava procurando. Deixa eu colocar aqui. Ah, não vou esperar. Vou esperar. Tô precisando de um, né? Tá, deixa eu acelerar um aqui. Pronto. Tô precisando de um. Aqui, parece que aqui vai mais rápido. Deixa eu ver aqui. Deixa eu acelerar, vou gastar minha grana. Pronto, acelerei tudo acelerando aqui. Tudo pelo bem do vídeo. Tudo pelo bem do vídeo. Agora eu acho que vai dar pra construir o que eu tô precisando. Vai dar. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Vai dar. Agora vai rolar construir o negócio que eu tô querendo construir. Pra ver. Aqui não vai precisar disso tudo, né? Tô querendo juntar isso aqui num lugar só. Deixar separado, não. Cadê? Eu vou colocar aqui, 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 aqui. Beleza. Estou precisando. Cadê? Pera aí. Ah, tá. Será que é aqui? Não, não é aqui não. Aqui. Deixa eu perco os negócios toda hora. Que triste. Deixa eu ver aqui. Não é aqui também. Pera aí, esse aqui eu vou pegar aqui. Deixa eu ver. Cadê? Tá faltando. Eu tinha nove negócios daqui ali. Cadê o negócio nove, o negócio daquele? Deixa eu ver. Tem que estar em algum lugar. Mas será que é o que eu não vi? Não, não tem lógica. Deixa eu ver nesse baúzinho aqui. Aqui, ó. Aqui. E aqui. Ah, agora vai construir. Vamos construir a bancada. Beleza. Mansory. Bench. Eu acho que esse aqui é pra fazer os... Metal, né? Acho que é. Pra fazer os metais. Construir. Olha só, dá pra me construir ela aqui. Vou colocar assim. Pra ficar melhor. Vamos ver o que que ela faz. Deixa eu ver aqui. É, de pedra. É, de pedra mesmo. Deixa eu pegar aqui. Construir as pedras. Cadê? Tô meio perdida ainda onde é que ficar as coisas aqui. Né? Mas... Esse aqui eu vou botar junto com o baú de pedra. Esse aqui sobe. Isso aqui sobe também. Isso aqui não é aqui não. Tô tentando manter organizado. Pra mim sabe onde é que fica a pedra. Beleza. Achei a pedra. Deixa eu ver aqui. As colas eu vou colocar em outros baús. Vou colocar em outro baú as colas. Tem uns baús aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, aqui. Beleza. Deixa eu construir esses baús. Aqui. Construir. Aqui. Aqui também. Pronto. Por que isso? Porque aí eu posso colocar a minha cola aqui. Deixa eu colocar isso aqui junto também. E eu não preciso ficar preocupada. Colocar a minha pedra aqui. E nesse baú aqui vai ser pedra. Pronto. Esse baú aqui vai ser as pedrinhas. Belezura danada. Consegui construir a bancada que eu tanto tava querendo construir. Tive que gastar minhas moedinhas e tudo. Aí construí. Nossa senhora. Tô morrendo de fome agora. Deixa eu comer isso aqui. Beleza. Agora deixa eu pegar aqui que tá. Não, aqui tá os bifes. Pegar esse daqui. E colocar aqui junto. Porque senão depois eu vou esquecer. Deixa eu colocar isso aí. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Beber uma aguinha. Deixa eu ver aqui. Usar. Pronto. Aí já volta com a aguinha pra cá. Agora eu vou terminar de encher a minha aguinha com essa frutinha ali. Beleza. Pronto. 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 Beleza, galera. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Eu encontro vocês. Antes de encontrar vocês no próximo vídeo do canal, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e comenta aí o que você achou. Agora sim. Eu encontro vocês no próximo vídeo do canal. Fui.